Imagina, milzinho caindo assim na sua mão nesse momento. Pois é, é sobre isso que eu vou te falar. Sobre a liberação de mil reais do FGTS. Então segue aqui no vídeo. Olá, aqui sou a Alessandra Viva. Se você tá chegando aqui, aguardando os caras com essa figura que tu nunca viu na tua vida. Eu sou educadora financeira e esse canal aqui é pra multiplicar com você. Ou seja, tem muitas informações aqui pra te ajudar a fazer seu dininho, a render mais aí no seu bolso. Então seja super bem-vindo, já chega dando seu joinha e claro, se inscrevendo aqui no canal. Porque assim eu fico feliz e sabe qual é a consequência? Eu trago mais informação pra você. Então bora lá. Os trabalhadores com contas ativas e inativas no Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS, vão poder sacar até mil reais desse dinheiro a partir do dia 20 de abril. As contas do fundo, que é um direito do trabalhador com carteira assinada, que aliás só pode ser sacado em geral, em situações específicas, como na demissão sem justa causa e na compra da casa própria ou até na aposentadoria. Só que agora ele vai poder sacar. No último dia 17, o governo publicou uma medida provisória liberando o saque extraordinário de até mil reais por trabalhador. A previsão, gente, é de que cerca de 40 milhões de pessoas sejam contempladas. Será que você é uma dessas? Então coloque aqui nos comentários se você tem o FGTS. E quem vai poder sacar? Qualquer pessoa que tiver a conta vinculada do FGTS, tanto ativa ou inativa, vai poder sacar. Só que o valor limite é de mil reais por pessoa e não por conta. Então dá uma olhada aqui no calendário. Por exemplo, a pessoa que nasceu em janeiro, ela vai ser a primeira a ser contemplada recebendo já dia 20 de abril. O valor é limitado ao saldo que o trabalhador tiver lá na sua conta. Então, amiguinho, seguinte. Se você tiver menos de mil reais na sua conta do FGTS, é óbvio que você vai ter que sacar menos, tá? O novo saque, no entanto, ele é facultativo ao trabalhador. Se ele não tiver interesse e só não efetuar a transação, aí o dinheiro vai voltar de forma automática lá para a sua conta do fundo. E como receber? O crédito dos valores vai ser realizado por meio de conta poupança social digital, que é o Caixa Tem, a partir do dia 20 de abril. E os saques só vão ser permitidos até 15 de dezembro. Ele tem tempo e aberto de acordo com o calendário. A movimentação do valor do saque emergencial pode ser inicialmente realizada por meio digital, com o uso do aplicativo Caixa Tem e é sem custo. Após o crédito dos valores na conta poupança social digital, já é possível pagar boletos ou contas, ou até mesmo utilizar o cartão de débito virtual e QR Code ali para fazer compra em supermercado, padaria, farmácia, qualquer outro estabelecimento ali por meio do aplicativo. Bom, e como é que funciona o FGTS, gente? Só para vocês entenderem. Até o dia 7 de cada mês, os empregadores, eles devem depositar em contas abertas na Caixa Econômica Federal, em nome dos empregados, o valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário. Quando a data não cair em dia útil, o recolhimento deve ser antecipado para o dia útil imediatamente anterior. E se o empregado depositar após o vencimento, o valor deve receber juros e correção monetária. Para os contratos de trabalho de aprendizagem, o percentual é reduzido para 2%. No caso de trabalhador doméstico, o recolhimento é correspondente a 11,2%, sendo 8% a título de depósito mensal e 3,2% a título de antecipação do recolhimento recisório. O FGTS é pago sobre salários, abonos adicionais, gorjetas, aviso prévio, comissões e décimo terceiro salário. O FGTS não é descontado do salário, pois é uma obrigação do empregador. E aí, como é que eu sei, Alessandra, que eu tenho saldo? Por SMS, existem também várias formas de acompanhar os depósitos e o saldo total das contas, sendo o recebimento de SMS o mais prático. E para fazer a adesão do recebimento de SMS, é só você entrar lá na caixa e fazer a adesão. Por correspondência, a outra forma de receber também é o extrato do FGTS na residência, que ele manda a cada dois meses. O trabalhador deve informar seu endereço completo no mesmo link lá da caixa. Vou colocar aqui embaixo o link que você precisa acessar, ou até pelo telefone, lá pelo 0800 da caixa, também vou colocar aqui na descrição. A consulta pode ser feita também lá no balcão de atendimento das agências da caixa ou no site da caixa, como eu falei, pelo aplicativo do FGTS. No site da caixa, é preciso informar o NID, que é o PIS e PASEP, que você pode consultar, inclusive, na sua carteira de trabalho ou em algum extrato antigo que o trabalhador tenha, né? E usar uma senha cadastrada pelo próprio trabalhador, tá? Isso tudo você faz pelo site da caixa. É possível usar ainda a senha cidadão. E a PIS oferece a opção de recuperar a senha, mas é preciso também informar lá o NIS. Curtiu o conteúdo, então, aqui? Compartilha com os amiguinhos, pegue seu dinheiro e use com moderação. Beijos e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.